E eu não guardo raiva de ninguém, eu não guardo mágoas, mas eu carrego lembranças. Até porque a ferida, ela traz marca pra nossa vida. Então, tem coisas que eu não guardo no meu coração porque eu sei que vai fazer mal pra mim. Às vezes a pessoa que te decepcionou, que foi ingrato, que te feriu, ela tá lá vivendo, filho. Ela quer nem saber como você está. Então, eu superei, me levantei e caminhei. E entendi que eu preciso ser forte. Porque o que mais me machuca não é a facada que tu toma pelas costas. Mas é quando você olha pra trás e vê quem é que tá te ferindo. Pessoas que você ajudou, que você cuidou, que você confiava, que você tinha um sentimento. Mas não valorizou aquilo que você fez. Na verdade, existem pessoas que você vai considerar, mas que não tem consideração por você. Às vezes, você tá sendo amiga de alguém que não é seu amigo de verdade. Esse é o problema. É você fazer pelas pessoas aquilo que elas não vão fazer por você. Por isso, a palavra de hoje é Faça sabendo que você pode receber em troca aquilo que você não merece. Mas o mais importante não é o que você recebe. O mais importante é o que você faz sabendo quem você é. Tchau, tchau. Obrigado.